E solta a estrada no fio Se não há luta, vai se arregar Para ter-se, lutar o futebol É desde aí, sou mulher, é de dar-te igual É amor de irmão, ai que revolve-se a ser A dor de mão, aqui eu estou a pensar E estranho tem que resumir, é de dar-te igual A CIDADE NO BRASIL Amor, irmão, amor, que eu vou dançar Amor, irmão, amor, que eu já vou dançar E morando, um sasso muito melhor Puxa a casa com o meu teu lado Amor, irmão, amor, que eu vou dançar Amor, irmão, amor, que eu já vou dançar E morando, um sasso muito melhor Obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada. 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 Olha, oh Telmo, oh Telmo, estás a ser filmado agora. Queres que eu faça uma entrevista a estes dois? Traferia no festival de prova de vidas. Traferia com um porta. O Barba, está lá dentro. Deve estar. Entrou uma mulher que se fechou com ele lá. Traga aí uma foto aqui com a prima. Traga lá aqui uma foto.